Há duas novas necessidades, ter bateria no telemóvel e encontrar uma rede Wi-Fi. Neste caso, dois estudantes encontraram rede gratuita, mas o que não sabem é que está a ser disponibilizada por alguém, na mesa ao lado, com o objetivo, capturar telemóvel e computador. O que nós conseguimos fazer em vários sites e até a nível geral do tráfego, é verificar e analisar os sites que os utilizadores navegam, seja pesquisas no Google, seja entradas em provedores de e-mail, até pesquisas no tempo. Ok, então vamos imaginar que eles estavam a entrar, por exemplo, nas finanças, para ver as faturas que apresentaram. Sim. Conseguia capturar-lhes as passwords? Sim, podemos capturar o número contribuinte, que é o username do portal das finanças, e a password utilizada, tal como, por exemplo, no Ministério da Saúde, também conseguimos descobrir o número do cartão de saúde. Mas pode piorar. Se costuma carregar a bateria em portas USB, cuidado, podem dar-lhe mais do que energia. Este está a ser infectado e agora o pirata pode saber tudo o que lá está a tirar fotos e a ativar o microfone sem o dono saber. Um dos telemóveis está infectado e então conseguimos cortar a conversa. E até podemos fazer telefonemas. O meu telefone vai tocar e é o telemóvel infectado que vai fazer e, portanto, o dono não faz ideia do que é que está a acontecer. Já está a tocar e eu vou lá buscá-lo só para podermos ter a noção. Então, aqui está ele, vou roubá-lo, ganhou vida, está a fazer uma chamada para o meu telefone, aqui está, a fazer a ligação. Conseguimos ver. Ele ganhou vida própria. Enfim, não por magia, mas porque é você que o está a controlar e o dono não sabe. Um telemóvel capturado pode ser usado igualmente para lhe roubar dinheiro enviando SMS pagas. Hoje em dia um telemóvel, no meu caso, é basicamente a minha carteira, é a minha agenda, é tudo aquilo que o telemóvel não me avisar eu não faço. O meu conselho é manter sempre o sistema operativo atualizado, o que nem sempre está do lado do utilizador, porque algumas operadoras não fazem isso por defeito, ou seja, há muitos telemóveis com uma versão do Android antiga e que nunca evoluiu e as vulnerabilidades que vão sendo conhecidas podem ser facilmente exploradas e já fizemos isso no passado. Trata o telefone como um computador, porque ele é a porta para a sua vida.